Está começando mais um Antenados na Geral pra todo o Brasil na tela da Boas Novas. É muito bom ter sua companhia e a sua audiência no programa de hoje que vai ser sensacional. Nós vamos falar um pouco aqui sobre ciúme. É um sentimento até um pouco esquisito. Se o cabra tem muito, é ruim. Se ele não tem nenhum, é ruim também. Tem que ser um pouco medido. Mas o que ciúme pode causar no relacionamento de casal, em uma família, na igreja, com Deus? Quais são as implicações de o cara ser muito ou pouco ciumento? É bom? É um bom sentimento? Ele denota que você ama, que você tem zelo por algo? Nós vamos debater sobre ciúme hoje aqui no Antenados na Geral com ele, que é pastor na primeira igreja. Batista do Recreio também, psicólogo, pastor Paulo Moura. Pastor, bem-vindo ao Antenados na Geral. Opa, eu que agradeço, André. Bom estar de volta, Boas Novas, rever amigos. Depois de um tempinho ausente. Mas é bom poder estar aqui e poder compartilhar com essa galera aí do Antenados. Obrigado pela sua presença. Também recebo ela, que é a pastora, a pastora Andréia Mello. Bem-vinda, pastora do Antenados na Geral. Obrigada também, um bom tempo longe, né? Estou de volta agora e vamos debater esse tema aí, é importante e muito interessante. Acho que vai ser muito bom esse debate. Ninguém gosta de dizer que é ciumento, mas a palavra ciúme, o pessoal não gosta muito. Mas é bom, às vezes. Às vezes, sim, na medida. Vamos discutir isso. Que medida é essa? Vamos falar sobre essa medida também com ele, que é teólogo e pastor do Ministério Apostólico Graça e Vida, em Campo Grande. Ele também é formado em psicanálise. Pastor Márcio Rogério. Pastor, bem-vindo ao Antenados. Shalom. Agradeço pelo convite e vamos debater esse tema, que é complicado, porque a Bíblia já começa dizendo que é obra da carne. Jesus! E se é obra da carne, não é bom. É, mas eu vou ler a Bíblia aqui também. O Espírito Santo sente ciúme. Ele é Espírito, mas tem cá, é jeito a Deus. Eu também recebo ele. Se a gente for para o grego, aramaico, eu nem sei mais. Eu não sei nem falar essas línguas, nem português direito. Eu também recebo ele, que é pastor da Terceira Igreja Batista, em Rio Alengo. Pastor Gilson Batista, pastor, bem-vindo ao Antenados. Amém, André. É uma honra estar aqui novamente. E esse tema é bastante interessante. Eu acredito que será um excelente programa. Obrigado pela sua presença, pastor. Olha, deixa eu iniciar. Você pode participar conosco em qualquer momento. Nós vamos colocar aqui embaixo, no Caractel, os contatos para você interagir com o Antenados na geral, tirar dúvida. E de alguns participantes, nós colocamos e-mail, algum contato para você depois tirar uma dúvida diretamente. Talvez a nossa produção não consiga dar vazão a tantas respostas e perguntas. Ainda mais quando entra no grego, na aramaica, aí que a gente sabe mesmo. E talvez os pastores podem ajudar posteriormente ao programa. Olha, o amor... E aí eu vou citar a Bíblia, tá? O amor é paciente, ele é benigno. O amor não arde em ciúmes. Ele está falando assim, não arde. Mas pode ter um ciúmes mesmo, né? Será que é isso? Ele não ufana, ele não se ensoberbece. Isso está em 1 Coríntios 13, versículo 4. Entende-se por ciúmes a falta de confiança e também a suspeita de uma infidelidade pelo outro. Mas também há quem diga que seja também um sentimento de inferioridade ou medo de perder o parceiro. Um excesso de ciúmes também tem gerado muito desentendimento, principalmente entre casais. Cada vez mais o índice de divórcio tem crescido e este é um dos grandes fatores responsáveis por parte das separações existentes. Agora, o ciúme dentro de uma normalidade não parece ser tão prejudicial. Pelo contrário, ele está atrelado ao amor, pois é uma forma de demonstração de preocupação, de zelo. Assim como afirma um versículo que eu li anteriormente, né? Não pode arder em ciúmes. Ou seja, não inflama, não queima, não há ameaças. Enfim, não ultrapassa os limites. Por exemplo, um exemplo de ciúme sadio é o que o Espírito Santo sente pelo cristão. Eu estou colocando em pasta fora da carne, a gente vai debater aqui. Como afirma o livro de Tiago, capítulo 4, o versículo que diz o seguinte, assim, ou suponde-se que em vão afirma as escrituras, é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que ele fez habitar em nós. O Espírito Santo de Deus, parece que nesse versículo a gente entende que ele tem um ciúme da nossa adoração, da adoração de seus filhos, e ele não permite que estes se prostrem diante de nenhum outro Deus, ou imagem, ou escultura, ou qualquer, enfim. É um tipo de ciúme que conota um cuidado, um amor, portanto, para se ter uma boa relação afetiva, seja com quem for, é preciso tomar alguns cuidados para não exagerar nesse sentimento tão complexo de se lidar. Caso existam dificuldades ao controlá-lo, nada melhor do que orar e pedir auxílio a Deus, pois ele pode dar para você a melhor solução para qualquer tipo de problema. Coloquei os lados e os pensamentos que as pessoas têm. André, tem gente que acha que é doentio, que é problemático, dentro, às vezes, de uma normalidade, ele passa uma sensação de amor, de zelo, de cuidado, de carinho. Alguns versículos bíblicos, e aí eu não sei se a versão é correta ou não, mas usa a palavra ciúme, como se o Espírito tivesse ciúme, da nossa adoração a Deus. Mas deixa eu iniciar no seguinte ponto. Assim como qualquer outra coisa, quando ele é feito com exagero, em demasia, faz mal. Quem passou uma vez aqui e falou, André, se a gente não beber água, a gente passa mal. Se eu beber 10 litros por dia, eu vou parar no hospital, eu passo mal. Então, a água faz mal? Se você usar com exagero, sim. Parece que o ciúme se encaixa um pouco nisso. Se eu não tenho nada, eu sou um cara frio, gelado, vai fazer mal as pessoas do meu lado, que parece que eu não amo ou não tenho zelo a elas. Se eu também for extremamente ciumento, eu vou ser um cara doentio, controlador, psicopata. Você acha que a gente vive em tempos, pastor, de exageros, não só no ciúme, em tudo, e parece que ou a pessoa ama e vai morrer se nunca ver aquela pessoa, ou então ela é gelada, não está nem aí, não ama. A gente vive tempos de exageros, de sentimentos quanto ao ciúme, por exemplo? Eu não digo nem exagero em si, mas extremos. Tanto no extremo da loucura, da mania, como no outro extremo também do afastamento, do esfriamento. Então, o ser humano hoje, ele vive em dois polos, ou em um ou em outro. E a solução está buscar o equilíbrio entre esses dois polos. Com base na sua palavra inicial, André, você resume muito bem o que é o meu pensamento também. Quem ama sente ciúmes, no sentido de proteger, zelar, cuidar. Ter ciúme é demonstração de afeto. Imagine um casal, casado, obviamente, que o marido não sente nenhum tipo de afeto pela esposa, não demonstra nenhum tipo de cuidado, dizê-lo. Essa mulher vai ficar pirada, ela vai ficar maluca. Esse cara não me ama, não me protege, não está nem aí para mim. Agora, quando é um marido presente, que se preocupa com a esposa, para onde ela vai, com quem ela vai, como é que ela passou o dia, isso ela vai se sentir mais segura. Vai fazer com que ela se sinta mais confortável no relacionamento. Mas não fala só em relacionamento conjugal, não. No relacionamento entre amigos também. Ora, se você tem um amigo que não se preocupa com você, o que você vai pensar dele? Não me ama mais, não quer mais se relacionar comigo. Então, essa demonstração de ciúme, quando diz respeito à proteção, cuidado, afeto, ela é muito bem-vinda. Agora, quando é aquele ciúme doentio, patológico, de sensação de posse, de domínio, aí mesmo é prejudicial. E há muitos relacionamentos que acabam por causa desse ciúme exagerado. Esse outro extremo que eu estou falando. Então, a gente tem que buscar o equilíbrio. Também conheço relacionamentos conjugais de amizade, que é aquele grude total. É aquele monitoramento constante. É aquela coisa doentia. Aí, realmente, também é um problema. Então, vamos evitar os extremos. O ciúme sempre é bem-vindo, mas quando é tratado de forma equilibrada, desrespeito ao zelo, ao cuidado, ao carinho, à proteção, demonstração de afeto. Isso preocupa também vocês? Hoje a gente está ou tudo ou nada. É meio preocupante. Eu acho que, assim, eu vejo o ciúme da mesma forma que eu vejo aquele versículo que diz, irai-vos e não pequeis. Não parece meio estranho para nós, né? Saber que eu posso me irar, mas eu não posso dar vazão àquela ira e tomar atitudes baseadas nesse sentimento. Então, todos os sentimentos dentro de nós, eles são necessários para a minha construção emocional. Mas eu preciso dar um rumo a esses sentimentos. E é isso que a Bíblia diz sobre a ira, né? Então, o ciúme é da mesma forma. O ciúme, eu vejo como o painel do carmo, né? Quando a gente está faltando óleo, a luzinha do óleo acende. Olha, tem gente que tem ciúme com carmo, mas o que é que é isso? Não, e a luzinha... Não, mas a luzinha do painel, ela vem mostrar para você que precisa ser trocado. Está na época de trocar o óleo, né? E você vai ter um controle maior com aquela luzinha. O ciúme é assim. É uma luzinha dizendo, olha, toma cuidado. Cuidado com isso, cuidado com a pessoa. Porque às vezes tem uma pessoa mais atirada, mais incisiva. Então, o ciúme vem num diálogo, numa conversa, de uma forma equilibrada, né? Como a ira. Você não pode impedir que você sinta a ira. É impossível, né? Nós não conseguimos impedir que sentimentos entrem no nosso coração. Mas nós temos a responsabilidade de dar rumo a esses sentimentos. Aí é diferente. Isso é uma coisa interessante, às vezes a gente parar para pensar que o ciúme em si, ele não existe se não é para evidenciar algo maior ou algo que está por trás dele. Então, se eu amo muito, o ciúme vai evidenciar o meu amor. Se eu tenho um problema de perseguição, patológico, eu sou doido e sou controlador, da mesma forma, o ciúme vai evidenciar isso. Vocês têm esse entendimento? O ciúme está sempre atrelado a algum sentimento, ou o amor, ou o zelo, ou algo de controlador, psicopatia, você entende assim? Entendo. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vai ver dois pontos. Lá em números, capítulo 5, verso 14, a Bíblia diz que o ciúme é um espírito. Está lá escrito. E o espírito de ciúme. Espírito na palavra, letra minúscula, dizendo que é como se fosse um espírito que é uma conta de você, um demônio, uma situação. A Bíblia vai dizer, em Gálatas, que emulações, ou algumas outras traduções, ciúme, ele é cobra da carne. Em Provérbios 27, 4, vai dizer que ele destrói. Está tudo isso na Bíblia. Mas, porém, a Bíblia também diz que o Senhor tem ciúme de nós. Como você acabou de ler, que o Espírito tem ciúme de nós. Como explicar esses dois extremos que a Bíblia chama de espírito demoníaco, mas também diz que o Senhor tem ciúme de nós. A questão está no equilíbrio que eu tenho espiritual em relação a esse sentimento, em alguns lugares, e a outros momentos, só como zelo. Porque zelo necessariamente não quer dizer sentimento, só um cuidado. Então, quando a gente olha pelo lado que Deus fala para nós, é o zelo. Porém, o ciúme de Deus não impede que eu tome as iniciativas que eu quiser. Desviar ou não, fazer ou não. O ciúme, quando ele é carnal, ele é doentinho de cercear as suas ações. De proibir o objeto do ciúme de fazer qualquer coisa ao ponto de, como disse o pastor, de manipular, e tomar conta, e não deixar, e mandar perseguir, e hoje controlar pelo WhatsApp, pela televisão. Enfim, todos os meios possíveis. Esse é o ciúme doentinho. Então, onde está o equilíbrio? Está no equilíbrio na relação que eu tenho com Deus. Porque se a gente for olhar o que Deus... Porque Deus tem ciúme. Então, Deus fica no trono. Meu Deus, e agora? Será que o André... Sabe essa coisa? A gente não pode colocar isso para Deus. Isso é aquela questão do antropomorfismo, né? Que atribui a Deus alguns valores humanos para nós poder entender. Ou seja, o cuidado, o sentimento. Aquela coisa que, para falar na nossa linguagem, esse sentimento que Deus tem por nós, desse zelo, de que queremos estar perto. Então, ele fala que tem ciúme para que eu entenda. Mas, na verdade, Deus está... Não é o nosso ciúme, irmão. Isso. Aquela ansiedade de... Não dá para a gente falar e comparar o mesmo Deus conosco. Então, não dá. Então, quando a Bíblia volta e volta até para falar do pastor Paulo, que foi muito pertinente, esse ciúme doentinho, carnal, que Paulo vai dizer lá nas obras da carne, que é ciúme carnal, que é ciúme que destrói, que é ciúme que arde, que é ciúme que mata, que tira a vida. Que inflama, né? Que inflama, que tira a vida do objeto e de quem tem o ciúme. Então, esse equilíbrio está aí quem vai dar o equilíbrio. A palavra de Deus. A cura da alma entra, fala do psicólogo, do psicanalista, que tem que ver o que essa pessoa tem, que tipo de ciúme que ela tem. Se eu disser para você que eu não tenho ciúme das minhas ovelhas, eu vou dizer que é... Eu estou mentindo. Vai mexer com elas, né? Vai mexer com as minhas ovelhas. Vai falar da minha igreja. Fala da sua igreja aqui. O senhor vai se levar... Ô, calma aí, irmão. A igreja tem defeito, mas é minha. Eu lego com o Congresso. Deus que me deu. Isso é ciúme? Isso é zelo. Isso é cuidado. Então, é essa coisa. Então, a gente fala... Essa questão do relacionamento conjugal, ciúme, vai muito do equilíbrio que o casal tem. Aí eu só poderia falar de mim, mas eu vou deixar para o próximo bloco para... Não, e a gente vai para um break. Eu achei muito interessante o jeito que a professora André colocou, de fato, que deu um novo entendimento no sentido de ser uma luzinha no painel. Ou seja, é um sentimento que evidencia, talvez, um outro sentimento, ou, como você falou, um zelo. O zelo não é necessariamente um sentimento. É um... Não sei nem explicar. É um cuidado, mas o ciúme vai evidenciar isso. Mas do mesmo jeito também que ciúme evidencia alguma patologia. Eu sou ciumento com a minha igreja, com a Boas Novas, com meus amigos. Eu sou ciumento com todo mundo. Vamos para o rápido break. Daqui a pouco a gente volta. Não sai daí. Eu quero ver o pastor Odilson. Ele disse que ele é ciumento aqui no intervalo aqui, antes da gente começar a serar. Vamos perguntar para ele. Fica com a gente. Não sai daí. A gente volta já já. Eu quero mais, mais alegria. Mais, mais boas novas. Mais, mais paz de Deus pra mim. 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 Tchau.